Ei, INC, passo o contato Yeah, sem recuar nenhum centímetro Melhor se acostumar com esse futuro preto rico Sem nunca ter nenhum incentivo Geralmente quanto mais escuro, mais tímido Meti o foda-se, pus o pé na porta Porque notas altas geram autoestima Eles comentam sobre minha vida nova Elas comentam sobre como a minha boca brilha E ninguém sabe de nada da minha caminhada Meu corre, minha volta por cima E tiram conclusões precipitadas sobre mim É tão tímido Eu sigo pleno por aqui, calmo Tenho ambição e tô no corre em busca de algo São novos tempos por aqui, meu caro Eu não pedi, eu conquistei esse lugar Que eu culpo aqui, claro Que eu mereci sem cuspir no prato Leva a cidade que cresci, pra onde eu furi Levo comigo o bairro que fez de mim um MC de fato Falando a gíria dos bandidos, bebendo vinho Usando T e o Michael Esse é um salve, os que não acreditaram Lembro que riram lá de mim num quadro Preto, magrinho, sempre queixo baixo Sobrevivi pra ver elas, pedi os contatos pros amigos Usando Joplino e Flaco Eu sempre fui bonito pra carai Porém preto e pobre não tem vez Se eu era o rei do sorriso forçado Agora eu sou o rei de todos vocês E não tem um que questiona o reinado Ninguém encosta na minha coroa E os filha da puta que treinaram Engolam a barba agora de me ver Sinto tudo o que sonham Já parei numa vitrine, pique window shopper Bolado quando enxergo o preço Hoje tá tendo pra comprar o balcão O espelho, o estoque, a modelo Todo pensamento de vitória me norteia Fracos não rodeiam-me, otários odeiam-me Melhor se acostumar com essa postura de nobreza Assim eu sempre fui aquele preto que todeia Sem sócio, sempre sou visto sozinho Serei próspero porque não é só por mim São negócios na esfera de minha simpatia Portas abrem, o futuro é nosso Toda glória agora Não vai adiar mais nenhum dia Sem recuar nenhum centímetro Melhor se acostumar com esse futuro preto rico Sem nunca ter nenhum incentivo Geralmente quanto mais escuro, mais tímido Meti o foda-se, pus o pé na porta Porque notas altas geram autoestima Eles comentam sobre minha vida nova Elas comentam sobre como a minha boca brilha E ninguém sabe de nada da minha caminhada Meu corre, minha volta por cima E tiram conclusões precipitadas sobre mim É tão típico